Olá, meu nome é Maurício Pérez e hoje vou abordar um tema de direito societário, a sociedade anônima, uma estrutura jurídica e empresária muito usada no mercado brasileiro. Esse é um assunto extenso, que não dá para falar em um vídeo apenas, mas a ideia é que seja o primeiro de uma série. O Escritório de Advocacia Empresarial, especializado em direito societário, tem que ter muita proficiência no que consiste em uma SA. Então, nesse ponto de largada sobre sociedades anônimas, vamos falar em seis tópicos. O que é capital dividido em ações, sociedades de capital, natureza empresária, denominação e objeto social? Mas, afinal, o que é sociedade anônima? Ela é uma forma de sociedade de natureza empresária regulada pela Lei 6.404 de 76, possuindo personalidade jurídica de direito privado. O capital social é distribuído em ações, de forma que seus titulares podem negociá-las livremente, respondendo apenas pelo preço de emissão das ações por eles subscritas. O capital social da SA é dividido por ações, respondendo os sócios ou acionistas apenas pelo preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Essa característica fala sobre a responsabilidade do sócio, sendo que o preço de emissão é um dos valores que a ação de uma SA pode ter. Digo isso porque o valor de uma ação de SA vai depender do objetivo da avaliação, algo que o advogado societário conhece muito bem. Esse valor de ação vai variar entre alguns modelos que vou explicar. O valor nominal é o resultado da divisão do valor do capital social pelo número de ações, de forma que o estatuto social poderá ou não expressar esse valor. Ou seja, teremos sociedades por ações com valor nominal e sem valor nominal. O valor patrimonial vai corresponder à participação do titular da ação no patrimônio líquido da empresa, sendo esse estabelecido no balanço patrimonial. Ou seja, você identifica o valor patrimonial de uma ação dividindo o valor estabelecido no BP como patrimônio líquido pelo número de ações. Esse é o valor devido pelo acionista caso a sociedade seja liquidada ou a ação venha a ser amortizada. O valor de negociação é basicamente o que o titular consegue colocar no bolso ao vendê-la. Esse valor é definido em razão de vários fatores, como estimativas de rentabilidade, cenário macroeconômico, patrimônio líquido da empresa, participação no mercado onde atua, entre outros. O valor econômico de uma ação é determinado por uma pessoa ou empresa especializada em avaliação de ativos, que utiliza uma metodologia que seja adequada para o caso. Pode ser, por exemplo, o famoso modelo do fluxo de caixa descontado. Ele seria, em tese, o valor racional para se pagar na ação. O preço de emissão é o valor pago por quem subscreve a ação, seja vista, seja parceladamente. Esse preço é a contribuição financeira efetiva que o acionista entrega à empresa, aplicando recursos no montante que compõe o capital social da companhia. Esse preço será o limite financeiro de responsabilidade do acionista e, portanto, seu risco no investimento. Vamos falar agora de outros aspectos das ações na vida da sociedade anônima e que são da prática da advocacia empresarial no direito societário. Quando a sociedade anônima é constituída, o preço de emissão é estabelecido pelos seus fundadores. Esse preço é limitado pelo valor nominal das ações, se ele existir. Caso a empresa tenha o capital social em ações com valor nominal, seu preço de emissão não poderá ser inferior a esse valor. A violação desse critério acarretará uma causa de nulidade, gerando um risco de ação penal. Se o preço for superior ao valor nominal, essa diferença será denominada ágil, constituindo reserva de capital. Caso a empresa venha a aumentar o seu capital social, emitirá novas ações, atribuindo a elas um preço de emissão, fixado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Para isso, não poderá submeter desnecessariamente os antigos acionistas a uma diluição do valor das ações existentes, subscrevendo novas ações por preço inferior. Se a empresa precisar de recursos e não tiver outras formas de obtê-los, os acionistas podem ter que se submeter à diluição. O acionista de sociedade que tenha valor nominal é mais protegido da diluição, pois existe proibição de que novas ações tenham seu preço fixado abaixo desse valor. Outro ponto é que, caso tenhamos situação de fraude ou confusão patrimonial, o acionista poderá, sim, responder com seu patrimônio pessoal, indo além do preço das ações subscritas. O escritório de advocacia especializado em direito societário estará sempre envolvido no equilíbrio de projetos de investimento e outros realizados por sociedades anônimas. A empresa com boa gestão terá os interesses dos acionistas sempre na pauta do dia. O papel do advogado empresarial é formatar os meios que permitam alcançar os resultados desejados dentro da lei e do estatuto societário. A sociedade anônima é uma sociedade de capital, cujas ações são livremente negociáveis no mercado. Ou seja, não sendo uma sociedade intuito personal, um acionista não consegue evitar a negociação de participação por outro ou a entrada de novo sócio. Do mesmo modo, será possível a penhora de ações por terceiro em execução contra um acionista. Em caso de falecimento de acionista de sociedade anônima, seus sucessores não terão qualquer impedimento em ingressar nela. Sendo uma sociedade institucional, no entanto, esses sucessores não terão a possibilidade de buscar a dissolução parcial da empresa. Temos uma exceção, no caso de sociedade anônima fechada, que não tem ações negociadas em bolsa. Nesse caso, acionistas que detenham pelo menos 5% de participação podem, provando que a empresa não está preenchendo seu fim, requerer sua dissolução parcial. Ou seja, as operações entre vivos e causa-morte acontecem sem restrições, pois essa não é uma sociedade de pessoas, mas de capital. O estatuto social nem mesmo identifica seus sócios, definindo apenas o número de ações, de forma que a alienação dessas não requer a alteração do estatuto. A sociedade anônima tem sempre natureza empresária, independente de qual for sua atividade econômica. Mesmo que a atividade no estatuto não seja propriamente empresária, como realizada por profissionais intelectuais ou liberais, A natureza da sociedade anônima será empresária. A sociedade anônima sempre adotará uma denominação. Poderá ser um nome estrangeiro, uma sigla, algo que venha remeter sua atividade, devendo fazer referência também ao tipo societário. Por isso, deve constar as expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou de forma abreviada. Há um detalhe de que o termo companhia deverá estar no início ou no meio do nome empresarial. A menção do ramo do comércio na denominação é essencial. Mesmo enquanto denominação devendo, portanto, ter um elemento fantasia, é possível incluir nome de sócio ou mesmo de terceiro. Os sócios podem querer homenagear determinada pessoa no nome da empresa. A empresa não poderá ter denominação idêntica ou semelhante a outras existentes, podendo-a prejudicada buscar sua modificação. O objeto social da sociedade anônima tem que ser definido completamente e com precisão. Deverá ser uma atividade econômica, ou seja, com fim lucrativo, que não seja contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes. O advogado especializado em direito societário vai sempre falar sobre a importância do objeto social na vida de uma sociedade anônima. Seus investidores querem segurança de que eles sabem no que estão investindo. E a confiança do investidor deve ser prioridade. É comum que a sociedade anônima seja o tipo societário utilizado para constituir uma holding, já que o objeto social pode ser a participação em outras sociedades. Isso muitas vezes tem uma função fiscal importante, de forma a reduzir um montante de tributos recolhidos. Não deixe de acessar nossa playlist sobre o tema das holdings. O objeto social é delimitado por seus sócios no ato constitutivo da empresa. Eles que definem o que a sociedade vai buscar, limitando a responsabilidade da empresa ao mesmo tempo em que fixa os poderes dos administradores. Os gestores não poderão realizar atividades de sua escolha, mas apenas as definidas no objeto social pelos sócios. Claro, diversos caminhos e tarefas podem ser desempenhados para perseguir determinado objeto social, de forma que muitas vezes não é uma linha reta. Existe uma maleabilidade para se alcançar um fim. Vamos pensar no exemplo de um frigorífico em São Paulo. Ele não tem seu foco em energias renováveis. Mesmo assim, com um bom escritório de advocacia empresarial e especializado no mercado financeiro e de capitais, conseguirá desenvolver um projeto de investimento no setor. Com isso, será possível construir uma planta de energia fotovoltaica no frigorífico, que viabilize o pagamento da estrutura dentro dos custos de energia rotineiros. O grupo investidor saberá da capacidade de quitação, pois a empresa já paga energia mensalmente, de forma que, a princípio, os custos de capital não deverão ser elevados. Dessa forma, mesmo uma sociedade anônima que tenha um frigorífico conseguirá levantar capital e montar uma planta de energia sem gastos diferentes no fluxo de caixa. Desse modo, investindo em energia renovável, a empresa terá redução de custos, o que facilitará a atividade ligada ao frigorífico que consta no objeto social. Basta estruturar os modelos de forma adequada e não violar a confiança dos acionistas nas atividades da sociedade anônima, com um projeto de investimento bem desenvolvido. Caso o ato não tenha potencialidade nem indiretamente de buscar o fim social definido no ato constitutivo da empresa poderá ser considerado incompatível com o objeto social. Como consequência, será um ato estranho à companhia. O escritório de advocacia especializado em direito societário vai comumente prestar consultoria jurídica para auxiliar a gestão da sociedade anônima na navegação de suas atividades. O foco será sempre levar a empresa a patamares de lucros maiores e uma remuneração ao investidor mais recompensadora. Gostou desse vídeo com informações básicas para que você entenda a sociedade anônima? Compartilhe e comente o que achou. O artigo na íntegra você encontra em nosso blog, com referências e citações. O link estará abaixo na descrição. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas e novos vídeos sobre o direito empresarial e a prática do escritório de advocacia empresarial. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto